Fala nação Tricolor, fala tricolidos e tricolindas, fala torcedor e torcedora, tô hoje aqui com minha camisa da sorte, camisa antiga da sorte, tá? O símbolo já caiu, mas as estrelas não, as estrelas não, o símbolo até caiu cada máquina aqui, muitos anos que tem essa camisa, mas as estrelas estão aqui, ó, elas nunca caem, porque essas duas aqui são da primeira divisão. Bom, boas notícias, boas notícias, vamos comemorar boas notícias, eu sei que muita gente tá descrente, eu sei, eu te entendo perfeitamente, mas boas notícias porque o time do Vasco da Gama e o Cruzeiro empataram, mesmo matematicamente, o resultado teoricamente na matemática não é tão interessante, mas na prática, na minha opinião, é o melhor resultado para o Bahia nesse momento, a gente vai falar sobre isso, vou trazer aqui os números pra vocês, tabela, classificação, próximos jogos também dos times, pra poder a gente contextualizar tudo, tá? E também o Bahia que realizou o seu treino, o seu penúltimo treino pra enfrentar o time do Corinthians, tá? Visando, visando aí o Campeonato Brasileiro, visando o Bahia sair dessa zona incômoda. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você ficar sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favor que não custa nada. Chega aqui assim, ó, aqui desse lado aqui, que você já sabe desse lado aqui. Deixa o like no vídeo, ó, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações que todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolina também. Vocês já perceberam que eu fiquei motivado, eu tô motivado. Outra coisa, eu encontrei com o Mugni no shopping hoje, troquei uma ideia com ele, daqui a pouco eu vou falar com você do que a gente conversou, tá em off aqui, só pra vocês que são daqui do canal Tom Bahia. Mas é isso, vamos lá, vamos começar esse giro de notícias. Primeiro, bora dar aquela passadinha lá no Bahia, porque o Bahia treinou, o Bahia está avisando já o jogo contra o Corinthians, e a gente precisa desse jogo, a gente precisa desse resultado, tá? E esse jogo de hoje do Cruzeiro me motivou. Bora ver aqui primeiro como foi o início de tudo. Musiquinha, negócio de musiquinha, infelizmente aqui não pode. Tá aí o staff do Bahia preparando, jogadores na academia após passar pelo auditório, começando aquele aquecimento, aquela ativação, pra poder depois... Ir pro campo, né? Ir lá pro campo do CT Evaristo de Macedo, e a gente sabe da qualidade do campo de lá do CT Evaristo de Macedo. Tá aqui também mais imagens aqui do treino, jogadores já... Jogadores já no campo, treinando os goleiros, fazendo atividade à parte, jogadores... Bora lá, rapaziada! Bora lá, rapaziada! Dá pra ir buscar sim, dá pra ir buscar, o campeonato tá chamando, o campeonato tá chamando, dá pra ir buscar, tá? Bora lá! Motivação, motivação, tá aí os jogadores bebendo aquela água após o treino, joga os goleiros treinando à parte, como sempre. Danilo Fernandes, que tá com o seu contrato acabando, com o Bahia. Tá aí os jogadores, tá aí o nosso professor, o nosso líder, Rogério Senna, observando. Bora lá, Rogério Senna, acredito em você, hein? Eu acredito em você, eu acredito em você. Vamos lá! Mais imagens do treino, tá aqui, mais informações que eu tenho que passar pra vocês. Manhã de ajuste no CTE Varejo de Macedo, saiba como foi o treino desta quarta-feira. Vou trazer pra vocês aqui imagens do treino, imagens não, o que aconteceu lá no treino, tá? Tá aqui, ó, vou colocar agora aqui nesse vídeo. Vou colocar agora nesse vídeo e vou falar tudo o que aconteceu, entende? Sem musiquinha, sem musiquinha, porque não tem um negócio de musiquinha agora, não. Muitos ajustes, Senna dedica penúltimo treino ao trabalho tático. O elenco do Bahia fez a última atividade em solo baiano. Na manhã desta quarta-feira, dia 22, no CTE Varejo de Macedo, o grupo iniciou o dia com uma atividade na sala de musculação. Na sequência, no campo 2, a comissão técnica dividiu o elenco em quatro times. Duas equipes se enfrentavam dentro de um espaço pré-determinado, com regras e utilização de seis traves pequenas. A etapa seguinte foi dedicada ao exercício tático. Rogério Senna trabalhou situações de ataque contra defesa em uma metade do gramado, e do outro lado aprimorou detalhes da construção desde o campo defensivo. Na terceira e última movimentação, uma nova divisão. A equipe considerada titular trabalhou lances de bola parada defensivas e ofensivas, enquanto os outros se dividiram em exercício técnico e cobrança de faltas frontais. O zagueiro Raul Gustavo esteve novamente em campo para realizar uma atividade física e técnica com o fisioterapeuta Tiago Teixeira. O esquadrão fecha a preparação para o jogo dessa quinta, dia 23. Ele fecha a preparação para o jogo na quinta-feira. Ficou meio aqui no site do Bahia, ficou meio estranho. Tá? Pela tarde, lá em São Paulo. O jogo é na sexta-feira. O Bahia fecha a sua preparação na quinta-feira, lá em São Paulo. Então tá aí pra vocês, tudo envolvendo o treinamento do Bahia para enfrentar o time do Corinthians. Tá aí, galera. Agora bora falar agora de Cruzeiro e Corinthians. Ah, antes de falar de Cruzeiro e Corinthians, eu devo trazer pra vocês isso aqui. Ontem no jogo do Brasil, a gente sabe que teve uma confusão no início do jogo, e parece que o início da confusão foi por causa disso aqui, ó. Foi por causa disso aqui, que eu vou trazer pra vocês agora. Eu coloquei lá na minha conta do Twitter. O que é isso aí? Primeiro, que a CBF teve a belíssima ideia, né? A belíssima ideia de não separar as torcidas de Brasil e Argentina. Quer dizer, uma pessoa tem que ser muito... Não deve conhecer nada do futebol pra achar que Brasil e Argentina, jogo valendo eliminatórias pra Copa do Mundo, que as torcidas iam ficar de boa. A pessoa tem que ser muito irracional pra achar que isso iria acontecer. Velho, a gente tá num mundo que a gente precisa entender o mundo que a gente vive. E aí, os torcedores do Brasil começaram a colocar a bandeira e invadiram, como vocês podem observar, parece, teoricamente, parece que invadiram o espaço que já estavam com a torcida argentina. Tanto que, se vocês observarem, tem muitos torcedores argentinos aqui. E aí, parece que a confusão começou a partir daí. Os torcedores argentinos começaram a reclamar, os torcedores brasileiros não gostaram, e, pelo que tudo indica, parece que começou daí a confusão, tá bom? Bom, agora bora falar aqui de Bahia e Cruzeiro e Vasco. Final de jogo, Cruzeiro 2, Vasco 2. Na minha opinião, o melhor resultado para as pretensões do Bahia. Nenhuma das duas equipes disparam, equiparam os números de jogos, agora é sangue no olho. E tá aqui, ó, a tabela nesse momento. O que é que importa pra gente? É do Goiás pra cima. O Goiás tem pouca chance, mas ainda tem. O Goiás tem 35 pontos. Próximo jogo do Goiás é contra o Vasco. Então, se o Cruzeiro ganha do Goiás, o Cruzeiro pula pra 38 pontos. Vai pro número de pontos que hoje o Bahia tem, mas não ultrapassa o Bahia por causa do número de gols, do número de triunfos, tá? Próximo jogo do Bahia contra o Corinthians. Se o Bahia ganha do Corinthians, o Bahia chega até 41 pontos. Então, assim, ó, o Cruzeiro vai jogar, se eu não me engano, com o Atlético Paranaense. Eu vou colocar os jogos aqui pra gente relembrar. E o time do Vasco, não, o Cruzeiro pega o Goiás. O Cruzeiro pega o Goiás, desculpa, corrigindo. O Cruzeiro pega o Goiás. Então, se o Goiás ganha, o Goiás vai pra 38 pontos e não deixa com que o Cruzeiro suba na tabela. Se o Bahia vence, o Bahia empata em número de pontos com o Cruzeiro pra 41, só que o Bahia ultrapassa o Cruzeiro no número de triunfos. Então, o Bahia tem que fazer o seu, tem que fazer o seu, Bahia, tá? Por isso que eu acho que esse empate, na verdade, foi o melhor resultado para o time do Bahia. E agora eu vou colocar aqui, ó, pra gente relembrar quem são os próximos adversários de Cruzeiro e de Vasco da Gama. O Cruzeiro, como já falei pra vocês aqui, vai pegar agora o time do Goiás, tá? Joga contra o Goiás fora de casa, depois recebe o Atlético Paranaense, depois pega o Botafogo fora de casa, jogando pelo título e pega o Palmeiras também disputando o título. O time do Vasco da Gama vai pegar também, só tem jogo difícil, não tá fácil pra ninguém, a verdade é essa. O time do Vasco da Gama vai enfrentar o time do... É o Bragantino, meu Deus? Não falha a memória? Não. Pega o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai pegar o Vasco, depois pega o Cruzeiro, hein? Ó o Atlético Paranaense na vida dos caras aí, ó. O Atlético Paranaense fora de casa, tomara que o Atlético Paranaense ganhe seu jogo, depois pega o Corinthians jogando em casa, é um jogo que o Vasco tem totalas condições de ganhar, depois pega o Grêmio fora de casa, que é Pedreira, o Grêmio também disputando títulos, Libertadores, e o time do Bragantino, que é a sensação desse Campeonato Brasileiro, vai pegar no último jogo o Bragantino, que também tem pretensões de títulos nesse momento, e também de uma possível Libertadores. Então, a maré está ficando boa para o Bahia, só que o Bahia agora depende de si próprio. O Bahia depende de si próprio. Se não ganhar do Corinthians, o Bahia continua vivo. Seria importante que o Bahia vencesse, pelo menos tem que somar pontos lá, porque depois o Bahia pega o São Paulo aqui, depois pega o América, e finaliza com o Atlético Mineiro. Então, assim, seria muito importante que o Bahia conseguisse somar pontos com o Corinthians. Se o Bahia conseguir vencer esse jogo contra o Corinthians, com toda humildade, todo respeito, seria sensacional. Seria sensacional. O Bahia pega o Corinthians, fora de casa, depois pega o São Paulo aqui, aí sai, pega o América Mineiro, que já está rebaixado, e depois pega o Atlético Mineiro aqui. América Mineiro e Atlético Mineiro, todos dois são rivais do Cruzeiro, diga-se de passagem. Então, assim, bora lá, Bahia. Bora lá. Eu acredito. Eu acredito sempre. Tamo junto, nação. Até a próxima. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui. Fui.